Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América não ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou no pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou no pensamento voou Uma lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Não, não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Vai se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Vai se encontrar Amém.